A bola ficou com o Guga, agora o Atlético chega com quatro jogadores, o Atafonte tenta se recupor, Cazares parou, pedalou, jogou pra trás, a batida pro gol! Gol! Jair do Atlético! Vibra o galo, vibra a torcida mineira, no duelo de alvinegros, arrancada do Guga, olha o que fez o Cazares, deixou no chão, deixou no chão, o Lucas Barros, e tocou pra trás pro Jair, de frente pro gol, encheu o pé e fazer um para o Atlético, zero pro Botafogo, olha a tranquilidade do Jair, uma boa jogada do Guga, uma grande jogada do Cazares, e a conclusão perfeita do Jair, Atlético na frente, um para o Atlético, zero pro Botafogo, por outro ângulo. No duelo dos alvinegros, o mineiro sai na frente.